Bora lá, vamos continuar a nossa série com o Marco Gives no Rio World, já morreu aqui um cachorro, um lobo, mas foi lá no posto avançado, então tanto faz, uns bichos que chegou aí. Marco Gives e Sia tão indo pra base, pelo jeito o Outer White não tá mais catatônico, é isto, beleza, beleza, tá chegando ligeirão, nem precisa do fóssil de máster então, pode dormir tranquilo, a comida vai durar um dia e eles vão chegar em 0.7, tá safe, tá safe. O pessoal aqui tá com praga né velho, a Rosa, Miesha também, nem foi tratada, se trata aí, e a Lover, beleza, deixa eu ver como é que tá aqui, a imunidade, uh, tá bem empatado ali, mas tá safe, tá safe, o tratamento vai melhorar, é isso velho, tamo minerando aqui, vamos adentrar nessa base, nossa tá demorando muito, o problema é que o pessoal saiu, a Priscila que constrói as coisas e tudo mais, aí atrasa um pouco, realmente, a gente teve que dar uma pausa nos avanços da base pra poder conter os mecanóides que, nossa, iam receber um upgrade, e o problema é que acho que vão receber de qualquer jeito, porque chegou aquela, aquela nave lá, a tropa, em cima, meu amigo, você tem que derrotar mais, mais coisa, essa fragata aqui, por exemplo, sei lá, algum cruzador desse, mas a gente tem que fazer umas coisas mais avançadas aí né velho, e mais invasões iminentes, é isso, é isso, beleza velho, e, ah, eu me esqueci, mas lembrei agora, não se esquece, deixa o like aí, eu me esqueci, mas eu falo, não se esquece, mas é isso, deixa o like, não se esquece, e falei muito esquece agora, e vocês estão ligados já, é essa coisa aí, essas coisas aí, ok, vamos lá, agora é esperar o pessoal chegar pra gente continuar com os avanços, Marco Giz também, craftar as coisas aqui, porque eu não quero que o Mafia crafte, porque o skill dele é baixo, o Marco Giz é bem melhor, e bem mais potencial, o Mafia fica minerando mesmo, e depois a gente pode colocar o Mafia pra ser crafter, caso não apareça ninguém melhor, mas tá bom, esperar o pessoal se recuperar da praga, porque esse aí também tá sendo um problema, e aqui é avançar velho, avançar na mineração, e já vou colocar aqui também, que eu esqueci, minerar isso aqui, pra fazer a energia aqui, ou eu posso puxar daqui né velho, não sei, não sei, acho que é arriscado, porque aqui os bichos vão passar, eles vão cair por cima, não cair na montanha, vão cair aqui ó, e vão entrar aqui, aqui o box, tem que fazer também uma areazinha, pra gente pegar eles por trás, pode ser aqui, assim pá, eles vão sair aqui ó, vão querer correr, vão vazar por aqui e tudo mais, e a gente pega eles por trás, é isto, é isto, vou pensar aqui, chegou uns lobos aqui, chegou, tá, três fêmeas, vamos treinar, vai lá pra partir de animais de invasão, e é isto, caravana do Marcos Gives, chegou, beleza, até que fim, eu tenho que fazer o separado aqui né velho, tá, isso aqui é só do Marcos Gives, a Priscila vai dormir em outro lugar, não tem nem espaço, tá, deixa eu tirar isso aqui, agora tem, pronto, é isso velho, velho, tá, quem tá sem arma é o Walter White, ah, porque ele ficou catatônico e derrubou a arma, depois ele pega, ah, ele tá sem cama também, não, tá errado isso aqui, ali, ele dorme ali com a Izely velho, vai filho, anda aí, ah, é que eles estão cansados, aí colapsaram, tá certo, mas anda, vai dormir na cama que é melhor, ó, vou botar mais uma parada aqui de recriação, isso aqui pra ele ficar dando soco, vou botar ali, vai ter alguns tipos diferentes, deixa eu ver outros aqui, a televisão velho, posso colocar ali, aqui, televisão, ah é, bota, faz aí, é bom ter alguns, alguns, alguns tipos de, velho, é bom ter alguns tipos diferentes de recriação, Cid velho, Cid, invasão, e tem a Pupi, que é a mãe da Priscila, como assim, velho, nossa, olha o tanto de bicho, olha o tanto de bicho, cadê a Pupi, cadê, aqui, mãe da Priscila, Vicky Pupi Gives, tá até bugado, porque a Priscila tinha o nome do, a Priscila ficou com o nome do Marco Gives, mesmo se divorciando, bugou, e o Marco Gives pegou o sobrenome da Priscila, bugou, quando eles se divorciaram, e o Marco Gives faltar para o Gives, ele ficou com o sobrenome da Priscila, como assim, e a Priscila ficou com o Gives, tá, bugou e louco, e o jogo gerou a mãe da Priscila com o sobrenome Gives, eu espero que não tenha ficado confuso, mas é isto, ela é misógina, odeia mulheres e é insomniac, tá, tem insônia, deixa eu chamar aqui uma caravana, né velho, Chegaram ali, aí tá, não é tão boa, é uns caras com baixa tecnologia, mas é isso, vem pra cá, ajuda a gente a se defender, tá, eles vão vir, apelido, vão vir pra aqui, né velho, então vem aqui, vai lá, meixa caiu por quê? Praga? É, a praga tá extrema, mas a imunidade dela vai chegar em 100%, antes da praga, tá safe, vai sobreviver, e a treta aqui começou, começou a treta, e são os tribais ali, não, o reino, não sei se vai ajudar muito, tá, pesquisar uma coisa bem louca, pesquisa aí, nossa, não vai dar certo, não vai dar certo, vamos ter que intervir, Arco Gives, cadê você, vem pra cá, Arco Gives e Priscila, é, vem, vamos lá, vamos ajudar, nossa, os caras estão fazendo até aqui dentro da montanha, como assim, tá, o cara tá metendo um arco ali, velho, o arco dele é o Great Ball, Long Ball, tem muito alcance, Man Hunter, ainda bem que não é aqui, quer dizer, nem tanto, né, seria bom que fosse que atacava esses caras. Cadê, Arco Gives? Ah, estão aqui já, deixa eu vir, vou vir pra trás da parede, velho, deixa eu vir ao alcance, é, vocês falaram pra bater na, no, na, como é, na, na, na Shell aqui, ó, essa aqui que é explosiva, vou ver se eu tenho, consigo o alcance ali, pra ter, calma, Marcos Gives, pronto, tô com alcance, atira, ah, não dá, não dá, não dá, dá pra tirar, ele não, ele não, coisa ali pra tirar, ou é porque ele não tem alcance, deixa eu vir mais pra cá, ele não atira mesmo, não atira, deixa eu apertar F ali, é, não quer atirar, ele não atira na Shell, na Shell, tá bom, então, atira em alguém aí, vai, Priscila, vem pra cá também, não sei por que não atira, velho, os caras não tão nem agrando, Priscila não tem alcance não, tem que me aproximar, ou ela pode pegar isso aqui, ó, esse Hunter Rifle, que tá aqui no chão, beleza, tão atacando, tão atacando, corre, ela pegou o Hunter Rifle, arma aí que tem muito mais alcance, nossa, tem muito, muito mais, até mais do que arma do Marcos Gives, vamos lá, vamos vazar, esse cara aqui vai ficar, corre, o jogo fica lento, né, velho, meu amigo, agora, botar os animais aqui na parte de invasão, e o pessoal vem pra cá, vem, vamos nos defender, o Walter, o Walter White, tá com um longbow, um heavyweight bow, na verdade, ele, cadê dropar a, a menina dele, velho, tá, pega isso aqui, Walter White, é melhor, a Rosa resolveu passear aqui, velho, não sei por que, John Wick, aí tomou, né, tomou, foi brincar, tomou, vai embora, vai embora, anda, anda, não, vai embora, velho, meu amigo, tá, os caras tão chegando aí, eu equipei um rifle de assalto no Walter White, não é mais a menina, é isso, velho, a Rosa daqui, eu amigo, ela foi dar a volta, estão fugindo, não sei, ah, vai todo mundo embora então, a Rosa vai embora também, bebe uma cerveja aí, quem são esses caras? The White, Balder, Bates, The White, Balder, Bates, são, são sempre hostil, nossa, derrubou o doido ali, o Núcio tomou também, né, foi brincar, perdeu o dedo, perdeu o dedo, vai, 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 acerta aí, 10 de shooting, beleza, deixa eu ver esses caras aqui, essa mulher é um lixo, é um lixo, e esse daqui, animais intelectual, é ruim, é ruim, é ruim, não quero, não quero nenhum dos dois, valeu, falou, nossa, olha isso, 50 de comida, é, as invasões estão, estão bem preparadas, velho, ficando complicado, é, e mais invasões iminentes, é isso, ah, o Jess está sem perna, velho, o Jess está sem perna, é porque, arrancaram a perna dele no, naquele ataque mecanóide, contra os mecanóides que a gente fez, eita aí Jess, recupera tua perna, nossa, puxa muita energia, olha lá, nu, tá bom, sai, ficou sem o dedinho, mas, a perna voltou, nossa, e eu puxei a energia, inteira, velho, tá, só ficou sem um dedo, passei com o dedão esquerda, tranquila, beleza, eu coloquei o marco G, para fazer muitas roupas aqui, calça, camisa, tudo mais, só está reclamando aí, das roupas, nossa, muita, muita roupa, eles estão reclamando, e eu vou proibir eles, de usarem essas roupas, eita, o mecanóide cluster, velho, caiu logo agora, nu, olha isso aqui, velho, tá, todo mundo aqui, animal safe, parte safe, qual é, tá, eu posso definir, beleza, vou proibir eles, de irem ali, no mecanóide cluster, eu amigo, velho, como assim, tem um defoliator, faz o que, mata as plantas, beleza, a cápsula aqui, nossa, a torre está bem louca, se chega uma caravana, vem para cá, acordou, acordei, porque eu botei o spot aqui, tá bom, fica aí, fica aí, tô louca, entrou, 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 Risa, esposa do Jess, nu, ela é boa, o traço, os dois traços, um lixo, inspiração estranha, e ela é, really, ansiosa, só que ela tem, intelectual 15, medicina 12, ok, e social 8, beleza, beleza, deixa eu, deixa eu, pegar ela, porque, ela tem um traço bem legal, uma caravana, pra cá, espero que dê, para chegar lá, tranquila, ela não tem comida, ela tem 1.4, de comida, tá, leva esse couro, e, vai, é isso, faz um fóssil de marte, também, depois eu coloco, é isto, beleza, chegou, chegou, uns visitantes aqui, estão tomando bala, os mecanoides aqui, e, é, mecanism, sensori, mecanism, a doença aí, que o pessoal pegou, nossa, aumenta a manipulação, conversa, visão, escutar, e, aumenta, e dá dor, dá dor, e cansa, cansa mais rápido, vamos tratando aí, e a Risa já saiu, andando, já coloquei fóssil de marte, é isto, tá, e aqui, não vai acontecer nada, porque, cadê, cara, as visitantes já vazaram, vão embora, tá, tá bom, vêm embora, por causa da temperatura, eles vão por onde, por aqui, tá, esses aqui, já era, velho, vai tomar os mecanoides, esses quatro aí, ó lá, agrou, agrou, nossa, caiu, cara, eu não tenho nem como salvar ele, eita, pela, velho, ó o cefador, tá fazendo a limpa, velho, nossa, tem nem chance, meu amigo, ó o Gibson, cefador, vou atrás dele, ó lá, isso, 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 tá bom, o cefador ficou bem machucado, tá bom, tá bom, é uma coisa boa, o rosa tá fazendo o que aqui, velho, ah, é porque o cefador tá, o cefador foi muito além do normal, tá, mata ele, ele é melee, tá fraco, vai, só deitar, só deitar, vai, isso, vai embora, tá indo pra onde, ok, é meio perigoso aqui, é meio perigoso, ele está atirando, velho, eles estão atacando, velho, estão atacando, atacando, eu só vi agora, estão atacando, e eu só vi agora, todo mundo, todo mundo, vem pra cá, ideia rosa, beleza, ó o gifes, por onde tá indo, velho, do pior canto, por aqui, cachorro aqui, acho que vai morrer, velho, vou terminar aqui, grisa, eita, vai morrer, morrer, não tem como, tem como, ah, deixa eu defender aqui, contra esses mecanoids, chegando até a centopeia ali, velho, infernal canon, meu amigo, vem, vazão, tá, como sempre, né velho, como sempre, invasão, troca aí, essas coisas aí, tá, deixa, ah, tá, tá, vamos lá, o bicho tá tirando em quem, a rosa, a rosa tá fazendo o que aí, vou por onde ela foi, velho, eita, o safador vai pegar ela, velho, mas ele tá, ele tá fraco, ele tá fraco, tá safe, vai, vai, esse aqui perdeu a lança dele, o outro tá sem alcance, tá bom, eles não vão vir atacar, desistiram, eu porque ele tem alcance, vai perder o alcance, a caravana caiu, a Rissa, a Rissa vai morrer, tá imóvel, por quê? Ela não consegue carregar as coisas, será que ela perdeu a mão? Meio que isso mesmo, ela joga isso aqui fora, mesmo assim, ela não consegue andar, já era, deixa, vai embora, todo mundo aqui, vai pra parte, de casa, tá, tá, entra aí, tá, velho, vou atacar? vão, vão, desistiram, desistiram, ou não, ou não, velho, o que que é isso, velho, mal tá, tá todo cagado aqui, nu, tá, não tem muito o que fazer, eita, pêula, tá, dá safe, dá safe, acertopeia, velho, acertopeia, ó, o cachorro tá fazendo o que aqui, velho, vai embora, meu amigo, deitou, deitou, beleza, isso, 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 vai todo mundo embora, apaga esse fogo aí, depois a gente vai no McClust, porque ainda tem isso aqui, né, a cápsula aqui, é ela, ela já foi aberta, já foi aberta, vai ter as torrentes, né, isso aqui é bem complicado, aí tem esse bichinho aqui, que desmonta as coisas, tá, depois eu vou ali, pessoal aqui, fica na animal safe, animal fica na parte de casa, e, o galera fica na parte safe, é isto, olá, 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 é, ah, esse aqui, McAssembler, esse aí que solta o mecanóide, um piqueiro a cada 1.1 desse, saiu um aqui, e o amigo, tem que colocar, tem que colocar o trading spot aqui, o labrador morreu, e é isto, o Risa ficou said in one, é, o Risa, essa Risa já era, a esposa do Jesse, ele vai ficar triste, aí, minerou aqui já, vamos fazer o smoothie, é para passar fiação, passa para cá, sei lá, eu vejo aqui, passa assim, ó, é isto, para ter que o pessoal agir, né, velho, tendo tiro de que, velho, quem está tirando em quem, olha o John Wick, que está fazendo o que aqui, velho, esse cachorro vai ficar na área de casa, vai morrer, vai morrer esse cachorro, já está aqui, parte safe, tá, é porque aqui está a parte safe, ele querendo atravessar, já era o John Wick, tá bom, ainda bem que está longe, o Jesse, foi dormir aqui, o povo está doidão, velho, o povo está doidão, não tem cama, é isso, talvez seja isso, tá, deixa eu liberar isso aqui, porque chegou mais gente, né, velho, chegou a, a rosa, é, e a Priscila não está dormindo com o Marcos Gilles, aí ela ocupou um espaço aqui, é isso mesmo, deu o Jesse, já vazou, resolveu dormir ali, tá, vai embora, e John Wick morreu, não, pelo jeito vazou, tá bom, aproveita e leva isso aqui, Jesse, nossa, nossa, muita coisa aqui, velho, vazão, tá, como sempre, olha o John Wick vazou, tá aqui, e está vindo os mecanóites, como é que teve mais mecanóide, velho, mais lanceiro aqui, piqueiro também está vindo, meu amigo, tá, eu vou para cima deles, Marcos Gilles, Priscila, Alte White e Bruno, vem com vocês aí, vou para cima desses dois, não dá, velho, não dá, Alte White, vai para cá, vamos para cima deles, para cima, não, não dá para subir no cachorro, tá, vai, a tira desse bicho, tá, boa, está chegando o piqueiro, a gente não tem alcance contra o piqueiro, ele tem muito alcance, deixa eu vir por aqui, tá, vai aqui, isso, isso, está bom, está bom, vai lá, detona esse doido, isso, vamos, vamos prosseguir, Priscila vai embora, porque ela está estressada, e o Bruno, cadê, vem para cá, Bruno, vou detonar esses bichos, velho, o problema é essas torretas, tem muito alcance, vou ter que vir por aqui, talvez, não sei, tá, aqui está complicado, tá, os caras atacando lá, não sei aonde, o terceiro está aqui, ele vai tomar uma cerveja ali, tá, vamos de mansinho aqui, aqui, não tenho cover nenhum, aqui, eu posso até ter cover nessas coisas aqui, só não vou ter alcance, ah, eu tenho que destruir isso aqui, é isso, vou focar naquilo, Water White, Bruno tem menos alcance, então vem para cá, e o Water White vem para cá, o Marco Giz vem para cá, vai, Marco Giz, foca aqui, foca aqui, não dá, não dá, não dá, esse aqui dá, vai, é porque esse aqui está na frente, que boa, vai exploder isso, explode isso, linda, linda, sobrou uma torreta aqui, Water White foi ferido, mas está bom, está bom, retona essa torreta, retona, só ela, isso, isso, vamos, isso, nice, nice, perfeito, velho, perfeito, pode liberar a galera aí, é só esse bicho aí que, não faz nada, não faz nada demais, infecção, tá, a Rissa, vai, detona esse doido aí, beleza, beleza, está safe, vou até mandar o Water White embora, vai lá, o Water White, está ferindo, isso, explodiu, já era, já era, todo mundo aqui, carrega as coisas aí, Bruno, e essa comida aí é, beleza, beleza, nós defendemos, velho, velho, falei velho, beleza, vai lá, vai lá, o John Wick foi tratado, foi, beleza, Bruno até ficou louco aqui, tá, vai comer as coisas, vai comer muita comida, mandar mexe ali para acalmar ele, por favor, deixa de show, é isso, é isso, conseguiu, conseguiu, vai lá, velho, vai lá, vamos progredir agora, o Water White foi tratado, não, não foi tratado, não foi tratado, isso aqui é cama médica, vai lá, o Water White, não sei porque ele não foi deitar, não sei porquê, Izele, cadê você, está muito longe, está aqui do lado, trata ele, safe, safe, é isso, velho, mais um cerco, mais um cis, The Black Nux, vai cair aqui, tem um pontos, 55, eu estou gastando muito ponto, meu amigo, olha lá, nossa, o cara está bem equipado aqui, velho, no, Marine Armor, Defender Power Armor, seria bom de deitar esse cara, velho, sem matar, esse aqui também está com, um Trooper Helmet, mais ou menos, mais ou menos, agora esse aqui, meu amigo, seria bom de deitar ele, vamos lá, vamos lá, eu vou, chamo a caravana, velho, não sei, não sei, velho, não vou chamar a caravana não, vamos enfrentar esses caras aqui, mas, no próximo episódio, não se esquece de deixar o like, até o próximo vídeo e, valeu.